Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, balante. Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1542 de hoje. Dessa feira, 15 de março de 2011, vamos às manchetes. Nas páginas 28 e 29, na sessão de AB, os anos 70, os 70 anos do nosso reino. E mais, Obama vai falar para o povo nasce na Irlandia. E mais, Angra tem 7 erros para o risco nuclear. Estas e outras notícias de capa de O Dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site e todo o canal. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias, você vai saber, vamos lá, o Jornal André Amorim já está no ar, para você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são, de segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003 E o telefone é o 022-21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7h30 da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Música Ouça o programa Vento Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. PIADA SUJA E PESADA PIADA SUJA E PESADA PIADA SUJA E PESADA Maninho, papai já me disse isso. Foi o que disse a irmã, né? As notícias, por favor. Jornal André Amorim Jornal X Saiba como participar da festa. Obama vai falar para o povo na Cinelândia. 30 mil pessoas são esperadas no único discurso público que o presidente dos Estados Unidos fará em sua viagem pela América Latina. Super esquema de segurança inclui a proibição de celulares e mochilas até o fechamento do espaço aéreo na região. Telões serão instalados em ruas do centro para que todos possam ver o pronunciamento de Barack Obama trazido simultaneamente. Sócio líder dos Estados Unidos, motorista Rinaldo Galdense dá uma prévia da presença de Obama no centro. E é show um domingo para entrar na história do Rio. Detalhes da matéria na página 22 do dia. Angra tem sete erros para o risco nuclear. Especialistas apontam falhas no sistema de fuga em caso de acidente nas usinas. Há perigo de contaminar o mar. Detalhes na página 4 do dia. Casa japonesa navega no oceano Pacífico. Busca por sobreviventes. No Japão, perigo de acidente atômico aumenta com novas explosões em usina. Nas páginas 6 e 7, na sessão especial, brasileiros nas cidades japonesas relatam falta de óleo, alimentos e água. Na página 21, na sessão economia, servidor, prefeitor do Rio muda a perícia médica e atendimento ficará mais rápido. Na página 40, na sessão ataque, Ronaldinho Gaúcho pode ser suspenso os seis jogos por falta em goleio tricolor. Nas páginas 28 e 29, na sessão dia D, os anos 70, nos 70 anos do nosso rei. Série mostra hoje fase hippie e começo do romantismo de Roberto Carlos. E agora, as notícias do site todo do canal. Zeca Camargo entrevista a Shakira na Argentina. Em turnê pela América Latina, Shakira deu poucas entrevistas. Uma delas, a única, a um brasileiro, para Zeca Camargo do Fantástico. A escolha não foi à toa. É a terceira vez que ela e os jornalistas se reúnem para um papo. O encontro foi no Hotel El Colibri, uma estância nos arredores de Córdoba, onde ela estava hospedada. Depois da Argentina, a cantora vai fazer shows no Brasil e passará por Porto Alegre, Brasília e São Paulo. Shakira falou de música e de como lida com o fato de ser uma celebridade mundial. Detalhes na coluna de Patrícia Cogutti no jornal... Ou melhor, essa notícia foi extraída da coluna de Patrícia Cogutti no jornal O Globo. E agora, a última do jornal Anemora... E a última do jornal Anemora, um jornal cheio de notícias até o fim. Morde e a Sopra. Confia o anúncio da próxima novela da E7. Confia o anúncio de lançamento da próxima novela da E7 na Rede Globo. Morde e a Sopra, que estreia no dia 21 de março, logo após o teste do Anemora. Na peça publicitária, que circula em jornais e revistas, um simpático dinossauro divide a cena com os atores Adriano Esteves e Marcos Fasquim, que interpretam Júlia e Abner, respectivamente. Na truma de Você e Carrasco, a briga entre o fazendeiro Abner e a paleontóloga Júlia, que insiste em escavar as terras da paz, mostra um embate entre dois tipos bastante diferentes e divertidos. É o encontro, ou, e o encontro de personagens tão opostos, comete muita aventura. A propaganda, o anúncio, né? Ficha técnica, criação, Marcos Pedrosa, André, Regnier, ou Regnier, né? Eduardo Castro, Felipe Plausca. Direção de criação, Marcos Pedrosa. Fotógrafo, ADRI, manipulação. Estúdio do CAIS, robô, Gino. Videográfico, traço, anteloglouro de comunicação. E a aprovação é de Luiz Erlange. O anúncio está na capa, ou, está no site www.todocanal.com.br. Repetindo, www.todocanal.com.br. Muito obrigado por acompanhar a audiência do Jornal André Amorim. Edição 1542 de hoje. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê com aqui. Fui! A gente se vê com aqui. A gente se vê com aqui. A gente se vê com aqui. A gente se vê com aqui.